Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo Então, galera, eu quero ver se você consegue deixar o like em menos de 5 segundos do vídeo, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 E se você conseguiu deixar o like e comentar aqui no vídeo, galerinha, eu vou responder o seu comentário, beleza? Mas você tem que ter deixado o like, que eu vou conferir, belezinha? Então, comentem aqui embaixo, galerinha, qual nível eu posso fazer de qual personagem vocês querem Comenta aqui embaixo que talvez o seu pode ser o próximo, galerinha Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo Ai, ai, senhor Jojo O que você tá me falando? Você viu algumas coisas vermelhas lá fora? Eu acho que você tá ficando meio louco, senhor Jojo O que é esses negócios vermelhos aqui no chão? Parece umas marcas, um... Pera Isso... Isso é um cabelo? Ai, meu Deus do céu Quem que deixou cair tanto cabelo aqui? Tanto pelo? Olha isso Ai, meu Deus do céu Deixa eu tirar isso daqui daqui Ai, meu Deus Tira, tira, tira Tira, beleza Beleza, beleza Por aqui, por aqui Por aqui Oi Por aqui Pera, cadê o rastro? Cadê o rastro? Oi Quem é você? Ai, ai, calma, 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 calma Quem é você? Eu? É Sou o Minato Minato? Minato da Mikaz Ah, e o que você tá fazendo por aqui? Eu tô tentando investigar onde tá a minha... Amiga A sua amiga? É, às vezes ela foi sequestrada e tem alguns... Alguns marcas de fio de cabelo aqui, mas eu não tô achando o resto Ah, esses negócios vermelhos aqui no chão? Ela deixa sempre pra... pra eu estar vendo onde ela tá... Ah, então... Isso daqui? Ah Porque, é... Eu acho que... Você tirou! Você, você é inimigo! Não, eu não sou inimigo! Eu não sou inimigo! Calma, Minato! Calma, 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 calma Você jura que não é? Juro, juro por tudo, juro, juro, juro Juro O que que tem aqui? Quem é esse cachorrinho? É o senhor Jojo Você não fez isso com o senhor Jojo, né? Senhor Jojo, você sabe de alguma coisa sobre coxina? Senhor Jojo Ele só fala comigo Deixa que eu pergunto pra ele Senhor Jojo Fala baixinho, aonde que ela... Você viu alguma coisa? É, é, é... Ele não viu nada! Ele não viu nada! Você jura? Ai, tá... Ele viu, sim Então onde? Bom, os fios de cabelo eram pra lá, ó Pra daquela direção Pra aquela? É, só que ele viu alguns caras junto com ela Alguma coisa do tipo Então eu... Está tudo bem E você está livre? É... Tá... O seu nome então é Minato? Hum, de gratidão Toma isso aqui pro seu, mano Pronto Uma shuriken? É Obrigado Eu espero que você salve sua namorada, tá bom? Amiga! Ah... Você está fazendo isso pra uma amiga Minato! Eu espero que você salve a sua namorada, tá bom? E um dia você volta aqui pra conversar comigo Você vai vir, você vai vir depois Vem por aqui Tchau Salve a sua namorada Eu vou te destruir sua casa E seu, 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 seu Não! Ah, esse cara era bastante legal Ele era bastante forte pra uma criança, né? Meu Deus! Ai, ai, não é nada fácil ficar escavando, escavando E o Trevor faz dias que eu não vejo aquele cara aqui Faz tempo que eu não vejo o Trevor Será que ele nunca mais vai voltar com o Sr. Cake? Ai, meu Deus do céu Eu não acho nada aqui embaixo Nada Oh, achei alguma coisa Isso é bom Isso é bom As coisas estão começando a dar certo Opa Opa Aqui Aqui Beleza Ai, acho que eu já vou voltar pra casa agora Ai, sobe, 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 sobe Ai, meu Deus Isso é muito cansativo Todos os dias a mesma coisa Aqui Sobe, 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 sobe Boa Ai, ai Mais um dia de trabalho Ai, oi, seu, 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 seu Tudo bem? Ah, eu também, tudo bem Eu tenho que te agradecer Muito Você foi uma pessoa que, que, sério, me ajudou muito Ah, pra que me agradecer? Você, sério, eu devo muito a você, obrigado Obrigado, Sr. Jojo Você é muito valioso pra mim, entendeu? Como que você sabe o nome do Sr. Jojo? Ah, eu sou um ninja Pera, eu já te vi antes O que? Eu sou um minato Namikaze Ah, você tá muito mais... Ah, obrigado, você me ajudou um pouco Mas o Sr. Jojo me ajudou demais Aquele dia Falando onde estavam as coisas O Sr. Jojo te ajudou? É Lembra do seu shuriken? O que que tem? Ah Não doeu nada? Lógico que não Ai, quem que você... O que que é isso? Como você fez isso? Que tal assim? O que que você fez? Ah, como que você se teletransporta? Ai, Jim voador Ah, como você tá... Azenga O que que você tá fazendo? Bom, você não quer me enfrentar, né? Não, não Você é muito forte Se eu me enfrentar você, é claro que não Ah, entendi Você tá só me testando, né? É Meu Deus Você ficou forte, hein? Como que você faz isso? Esse aqui é um jutsu Ah E você consegue se teletransportar? É Praticamente isso Pera Com uma com... Ai Isso dói Dói? Dói Eu não sou um ninja como você Vai, joga em mim Você sabe que isso vai te machucar, né? Joga Ah O que? Como que você tão... Eu não acertei nenhuma Lógico, eu sou o ninja relâmpago Como assim, ninja relâmpago? Todo mundo me chama assim Porque eu sou muito veloz Ah, mas eu consegui te acertar Ah, mas isso não ia doer nada, né? Lógico Meu Deus Você ficou muito mais forte, Minato Uhum Tá Mas eu quis te agradecer Porque eu casei com a Kushida Se não fosse pelo... Pelo que você falava Você casou com ela? Uhum A gente vai ter um filho chamado Naruto Sério? Uhum Ah, eu falei que ela era sua namorada Eu falei, eu falei Ah, eu tô... Ai, ai Calma, 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 calma Ai, ai E você agora é... É meio que tipo... O Hokage da vila? Pera, como você sabe? Você andou estudando sobre ninja, é? É... Eu sei um pouquinho sobre vocês, sabe? Como assim? Ah, é uma longa história, Minato Você não ia querer saber disso agora Tá bom Tá bom, né? Ok Tá Mas senhor Jojo, você vai receber muitos presentes mais pra frente, ok? Eu vou fazer um banquete só pra você Obrigado, senhor Jojo E o meu agradecimento? Ah, relaxa, a gente vai te dar um ramen Só um ramen? É... Eu tenho aqui, até comigo aqui, pera, deixa eu ver aqui Mas e o meu banquete? Eu que ajudei tudo Ah, meu instante... Ó Você vai me dar um ramen? Tá, tá Você vai comer junto com o seu jo... Tchau Você fez isso comigo mesmo? Fiz Tchau Você fez isso comigo mesmo? Fiz Não Não ouse Aqui na frente Tchau Tchau, você não fez É bom não ficar aí perto Ai, meu Deus Ai, ai O meu pão tá acabando Eu vou precisar ir atrás de mais comida Ai, meu Deus do céu Que fome Pera Você Comeu tudo isso Sem Mim Senhor Jojo Eu achei que você era meu amigo Eu achei que você ia dividir comigo essa comida Ai, agora o meu pão tá acabando também Eu tenho só mais três pães Senhor Jojo Não me olha com essa carinha Como se você não tivesse feito nada Você não tá vendo que eu tô brigando com o meu cachorro? Posso entrar? Quem é você? Sou Minato Minato? É, o que entregou esse banquete que você comeu tudo já, hein? É, não fui eu Foi o senhor Jojo Que comeu tudo Nossa É Eu queria dizer que estamos em momentos difíceis Então você tem que se proteger, tá? Me proteger? Como assim? Tô tendo uma guerra E tipo, pode vir pra cá a guerra Entende? Tô tendo uma guerra no mundo? Uma guerra ninja Ah, e por que que você tá tão amarelo? Você era diferente antes Ah, eu fui ressuscitado, sabe? Ah, e por que que você tá todo amarelão? Ah, bom, basicamente é que esse aqui é o meu modo Kurama Kurama? É Ah, que que... É a besta que tem dentro de mim, quer ver? Eu vou te mostrar ela aqui Kurama! Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Ela só vai te machucar se você olhar com cara feia pra ela, tá? É esse que é o cara que tem o senhor Jojo É Mas calma, Kurama Pega o senhor Jojo e vamos logo Ah, tá bom, vamos lá então O cheque do senhor Jojo é bem compatível com o meu Beleza Você não pode levar o senhor Jojo Já levei, tá? Não, 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 não Volta aqui, devolveu Kurama Kurama Oi Temos muito trabalho pra fazer, né? Tá, vamos logo, Minato Só não vai se irritar, não se irritar Vamos logo, Minato Ai, vamos lá então Ah, mas e o senhor Jojo? Ah, outro dia ele volta, tá? Ou não volta, a gente, eu sei lá Tchau, tchau Tchau, tchau